Ao ligado no Donos da Bola, temos uma atração muito especial no programa de hoje, o atacante colorado Wellington Silva. Seu reinício aqui no Inter agora com gol marcado, com mais oportunidades sob comando do técnico Oder Helmer. Feliz, muito feliz pelas oportunidades, venho jogando desde o final da Copa América, venho tendo muitas oportunidades, então graças a Deus tive a felicidade de fazer o gol, a equipe conseguiu a vitória que a gente estava tanto buscando, então é felicidade imensa, agora é continuar trabalhando, ainda tem muitos jogos importantes pela frente, a gente não pode parar, então agora é hora de seguir trabalhando, cada dia mais e com mais intensidade, a gente espera continuar nessa melhora. Em relação a isso Wellington, esses jogos importantes que o Inter tem pela frente, pela Copa do Brasil, também pela Libertadores, como está o espírito do grupo, o trabalho no dia a dia também já projetando esse jogo contra o Flamengo? É uma equipe muito bem, muito motivada, a gente vem trabalhando sempre, buscando melhorar a cada dia, então essa vitória lá em Fortaleza nos deu mais um ânimo para cima, para que a gente possa pegar o Flamengo bem, confiante, então acho que vai ser um jogo muito importante, um jogo que todo mundo esperando, então eu espero que a gente chegue lá no Rio e faça um bom jogo. Wellington, apesar de jovem ainda, você já é um jogador bastante experiente, com passagem pela Europa, já trabalhou com diversos treinadores, até mesmo no Fluminense, como você fala sobre as características do trabalho do técnico Der Helme? Ele vem fazendo um trabalho excepcional, já está quase dois anos aqui no cargo internacional, isso é muito difícil a mais aqui no Brasil, porque o treinador é mandado embora em mês e mês, ou dois meses, então é um recorde grande para ele, essa continuidade muito boa, então com isso a equipe vem crescendo a cada dia, a gente conhece ele, o trabalho dele, tudo o que ele pede a gente, a gente tenta fazer da melhor maneira possível, então vem dando certo, o Internacional está forte nas três competições e eu espero que a gente possa continuar assim. Aquela pergunta que a gente sempre faz para jogadores que vêm de fora, já tomou chimarrão, churrasco com certeza, já comeu, já conheceu a Serra Gaúcha, o que você gosta de fazer aqui em Porto Alegre quando está de folga do Inter? Ah, churrasco sim, bastante, gosto de ir lá em Gramado, gosto de conhecer muito os lugares, Gramado é muito bonito, já fui com a minha família, então é muito bom, e sobre o chimarrão não, provei uma vez com um amigo meu argentino lá na Espanha, mas eu não gostei muito não. O pessoal brinca bastante aqui no Inter, a torcida e o próprio grupo de jogadores, em relação à sua comparação com o Mbappé, como é que é, o Mbappé Silva, o Mbappé Colorado, como é que o pessoal brinca? Não, ele é o grande jogador, mas essas brincadeiras é exatamente pela aparência, né, a gente parece um pouquinho e eu fico feliz, eu estou sempre brincando também, sorrindo, então essas coisas me fazem feliz, essa comparação é legal porque a gente parece um pouquinho mesmo. Wellington, obrigado por atender a Bandeirantes e muita sorte nos próximos jogos. Valeu, muito obrigado a vocês, um abraço.